Música 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 Eu te amo Mas eu acredito, se você está Eu vou me dar um dia Sempre Eu estou jogando no acórdão Eu estou jogando no acórdão Eu estou jogando no acórdão Eu vou te dar um dia, mas não está Você não morreu Eu estou a gravação em um fogo E as suas vozes, as suas amarras Eu estou a ver, mas eu estou a ver E a minha vida Oh, 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 oh